Tem gente que fecha a guarda de qualquer jeito, está com o quadril no chão, eu já fecho a guarda e já coloco o meu quadril até em atividade, não tem nada aqui embaixo. Ou segura aqui, ou segura aqui, duas mãos ou uma igual. Quando a pessoa começar a subir, eu preciso de ação rápida, eu preciso botar ele na distância, eu preciso botar ele na pressão. Preciso mostrar para ele quem é que está com controle da situação. Olha, ele começou a se mexer aqui, eu vou me mexendo com ele. Se o meu braço cair e as minhas costas forem no chão, ele está em vontade. Trabalho de guarda aberta, eu tenho que estar sempre ativo. Quando o pé estiver bem colocado na barriga dele, estiver bem envergado, uma hora ele vai estar muito desconfortável. Vai começar a posturar. É o momento de entrar. Vou botar ele para a bola. Segundo mestre sempre fala para a gente, essa é a primeira reação da pessoa que está ali. Botou na pressão, a pessoa vai ficar desconfortável. Ela vai querer posturar. Na hora da postura, é entrar para baixo da pessoa e balão. Desde os menores até os maiores. E aí entra o que também? Um trabalho de base muito bem. Ah, professora, mas eu vou tomar um balão. Fala menos. Ter noção corporal. Quando vocês estão treinando, vocês estão treinando. Muitos dos acidentes que acontecem no tatame, é falta de consciência do momento que vocês estão vivendo aqui. É o que a gente ensina para as crianças desde pequenas. Isso é o meu filho. Não tem brincadeira, tem atividade divertida. É uma coisa séria. A luta é muito gostosa, mas pode machucar. Então, consciência de cada movimento que vocês fizerem, vocês vão aproveitar ao máximo e não vão se machucar. Então, todo mundo já deve ter visto isso daqui, ó. Agora eu vou mudar. Eu vou segurar as duas mandas. Eu não vou botar o pé na bíblica. Por quê? Eu quero mostrar uma outra maneira que eu vou conseguir botar ele na pressão. Sem perder a firmeza do meu movimento. Ó. Pode subir lá. Um. Ó. Esse movimento aqui vocês conhecem, né? Então. Um, dois. Botei ele na pressão pra ficar rápido. A gente vai colocar ele aqui, ó. Ó. Não é botar um pézinho fracozinho. Preciso abrir ele, ó. Tira minhas costas do chão. Eu estou conscientizando ele começar a mexer, ó. Começar a mexer com ele. Ó. Começar a mexer com ele. Até que daqui a pouco vai surgir alguma coisa pra eu não fazer aqui. Eu vou tomar o incentivo de eu tirar daqui. Vamos lá. Mas só uma super mais adiante. Mas o que vocês têm que pensar? A guarda é a vida de vocês. Não importa o que aconteça. Ele não pode tirar o gancho de vocês. Ah, mas aí estourou minha pegada aqui. Não pode estourar a pegada aqui no baixo. Fiquei só com o pé aqui, ó. Sei lá. Bota aqui, ó. Bota o gancho. Estira a perna. Empurra ele. Vem pra cá. Senta. Aproxima. Não perde o contato. Contato, contato. O tempo todo. Quando o cara estiver longe de vocês, já acabou. Quando ele começar a se aproximar de mim, de qualquer maneira que seja, ó. Gancho, empurro, bíceps, arro, panela. Mas o importante é abrir e botar na pressão. Então, esse vai ser o nosso primeiro trabalho. É ter essa consciência da abertura, pressão. Sem fugir do objetivo, que é botar na guarda dentro. Você não pode botar ou para a bíblia, para o bíceps, ou os dois pés nos bíceps, tá? Movimento inicial. Quando ele começar a subir, botou a primeira perna, ó. Eu já estou pensando que é o momento de eu botar ele de lado e fazer o meu canto. Ó. Eu preciso fazer isso aqui muito rapidamente. E vocês já sabem, ó. Que aqui saiba longo. Quando se sentirem à vontade para fazer, pode fazer. Aqui do cara abrindo a perna e o bíceps. Na guarda-aranha, vamos fazer só uma manutenção. Tá certo? Porra. Guardinha fechada, pá, pá, pá. E ele subiu e eu. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Eu falei que muitos ali, ó. Estavam tirando as costas do chão, mas o braço estava aqui, eu não tinha. Eu digo, ó. Abre, olha só. Ó. É isso aqui, ó. Porque se eu abrir o lençol aqui, ó. A mão dele estava lá. Se eu ficar com o meu braço caído, já está aqui, ó. Eu preciso ter isso aqui. Feito o balão, ele já está espertinho e vai começar a se mexer, ó. E eu começar a comprar. Ele, ó. Opa, tem uma perna aperta aqui. Só que eu não tomo a pressão que eu preciso antes de segurar e ficar de frente com ele. Ó. E agora, ele está em uma perna índice, ó. Do bíceps eu venho para trás. Puxa e... Termina a passagem aqui, ó. Eu sou tão boa com a pressão que eu faço mais profissional, tá? Mas, ó. Guarda aqui, ó. O ganchinho para curtir o braço. E vem aqui. E morre do ladinho de mim. E morre do ladinho de mim.